Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal, quem não é inscrito já se inscreve aí, ativa o sino de notificações e deixa o like insano que no vídeo de hoje eu vou estar gastando um gift card de 100 reais pela primeira vez aqui no Free Fire e tudo em diamantes na conta de um inscrito humilde que ganhou o sorteio no vídeo anterior, graças a vocês galera que deixaram muito like naquele vídeo já batemos a meta tropa, então hoje eu vou estar aí comprando o melhor personagem pra ele que é o Alok, é o personagem do sonho dele família vou comprar o passe e principalmente galera, vou comprar todas as caixas de camisa de time que eu sei que vocês gostam família, vou deixar essa conta humilde muito gemada e já quero avisar vocês tropa, se esse vídeo estourar aqui e pegar 15 mil likes eu vou estar doando esse gift card de 50 reais aqui pros comentários, pra um comentário aleatório tropa pra vocês aí conseguirem comprar as caixas de camisa de time e gemar a conta de vocês, beleza galera? e também agora quero passar um recado muito importante pra vocês tropa hoje mesmo domingo, lá pelas 6, 7 horas da noite eu vou soltar um vídeo especial abrindo toda a minha coleção de pacotes e caixas raras mais de 35 pacotes raros mais de 400 ou 500 caixas raras e família, se liga só quantos gift card eu vou estar sorteando pra vocês nesse vídeo de hoje abrindo toda a coleção de pacotes e caixas raras mano, tem tudo esse gift, também vou soltar código pra vocês galera, não perde o vídeo de hoje às 6 ou 7 horas da noite vídeo especial, família, bora entrar na conta desse escrito humilde aí e deixá-la muito gemada tropa, tô aqui na conta do escrito humilde que ganhou o último sorteio e promessa a dívida agora eu vou cumprir como vocês podem ver, ele nunca gastou diamantes é uma conta bem humilde e bem simples só que hoje ela vai ficar muito gemada graças a vocês galera, se liga só, os personagens vou comprar o melhor personagem pra ele o personagem do sonho eita mano, vamos olhar aqui no cofre rapidão as skins gratuitas que ele tem essa aqui foi através de evento, vários de vocês já devem de ter só o peitoral tatuado aí que ele pegou galera com os diamantes lá do lobby mano, essa conta hoje vai ficar muito insana que eu vou gastar esse gift card de 100 reais aí nas melhores skins e pegar várias camisas de time nas caixas galera, só quem é humilde vai compartilhar esse vídeo pra todo mundo pra gente bater essa meta de 15 mil like rapidão e ter o ganhador do gift card de 50 reais lembrando, vídeo especial hoje, vocês vão gostar demais agora eu vou lá fazer recarga de diamante e já volto aí, já gastei o gift card de 100 reais e comprei os diamantes ganhamos o personagem de Joseph e agora eu vou fazer mais uma pequena recarga de diamante pra pegar o trono mundial e deixar essa conta muito insana pronto, já fiz a segunda recarga de diamante agora vamos coletar o trono mundial esse emote é muito top, todo mundo gosta vou comprar esse airdrop especial aqui família se liga só, 99 centavos, vem 300 diamantes mais o pet do panda e quero falar pra vocês galera vou deixar o link do meu Instagram aqui na descrição do vídeo me segue lá quem tiver airdrop especial e nunca gastou diamantes eu posso estar sorteando vocês aí pra comprar o drop e vocês pegarem as caixinhas aí de camisas de time beleza? meu Instagram na descrição família, essa conta humilde vai ficar muito top se liga só já vai dar aí mais de 4 mil diamantes eita doidão mano, passou uma moto ali e parecia um avião galera, agora eu vou ver aqui a recarga acumulativa bem rapidão, coletar os tickets e diamantes tropa, eu tô muito, muito ansioso mesmo pelo vídeo de hoje, lá por umas 6, 7 horas da noite abrindo toda a minha coleção de pacotes e caixas raras mano, deixa eu ver aqui acho que ele não tem a skin da diabinha vou olhar aqui no cofre rapidão se não eu compro aquele pacote ali família deixa eu ver ah, ele já tem beleza já vão vir aqui de cara então e coletar família a chuteira de prata mano, muito top esse evento só vai até hoje mas é o melhor evento aí de recarga duas caixas de camisa de time vou coletar esse aqui também eita, evento aí rodízio de prêmio já tá saindo de cara, tropa de cara já vou vir aqui e realizar o sonho dele de comprar o Alok ele me falou Dark, por favor, compra o Alok compra o Alok mano, todo mundo gosta do Alok quem realmente gosta do personagem Alok deixa o like aí, tropa pra gente bater essa meta aí de 15 mil likes rapidão e ter o próximo ganhador ó, comprei o Alok pra ele muito brapo, doidão já vou comprar aqui ó pra ficar muito brabo a mesma conta cadê mano vamos vir aqui em moda beleza a camisa do Corinthians família já vou comprar ó deixa eu ver se dá um desconto pra ele ficar muito brabo aí com as camisas de time será que eu compro galera também aqui a katana o que vocês acham comenta aí, tropa vamos vir aqui Arsenal cadê a katana, mano katana, katana katana, kendoka aí muito top, mano eu não sei se eu compro ela mas eu já vou comprar o pass também daqui a pouco, tropa eu não sei se vai liberar mas vamos vir aqui de cara no evento grafitando vou até conferir se tá gravando e aí só quem é humilde vai assistir esse vídeo até o final completo galera porque eu tenho recado importante pra vocês e vai compartilhar pra todo mundo pra bater essa meta muito obrigado a todos que se inscreveram no canal e bora bora lá galera ó vou gastar mais diamantes aqui eu já peguei uma caixinha de cristal peguei uma caixa de camisa da sorte caraca doidão vou jogar rapidão aqui mano uma caixa de fogo eita doidão a chuteira de chuteira dourada pessoal bota dourada muito top essa conta aqui vai ficar no naipe e aí galera eu quero saber quem é o próximo eu vou tá dando uma dica pra vocês durante o vídeo aí como vocês vão fazer pra mim sortear vocês muito fácil lembrando aí no próximo vídeo que eu vou postar hoje às 6, 7 horas da noite abrindo toda a minha coleção de pacotes de caixas raras galera eu vou sortear aquela conta level muito, muito, muito gemada pra vocês beleza vou sortear vários codinhos aí de gift card e sortear os gift também mano pegamos o tênis tênis preto ali não vi direito tava falando a skin do o emote do cisne pegamos essa mochila aí furtiva eu falei uma vez futurística mas é furtiva duas caixas de camisa de time eita mano essa conta tá ficando insana mais duas caixas aí braba demais o personagem loqueta vou pegar o pacote dele também tropa caraca doidão muito brabo mano muito brabo mesmo e só quem gosta das camisas de time vai compartilhar o vídeo e deixar o like tropa pra que eu possa sortear vocês direto lembrando se bater as metas de like eu vou estar soltando dois vídeos por dia pra mim tá sorteando vocês aí mais vezes vamos olhar aqui no cofre rapidão mano eu já vou aproveitar e pegar o personagem de loqueta quer ver se liga só tropa muito brabo ele vai ficar no naipe aí de jogador quer ver ó porque eu vou abrir essas caixinhas e já vamos abrir o pacote dele caraca doidão se liga só tropa já consigo até botar ele no level no level 6 já vamos botar ele aqui no level 6 ó caraca doidão cadê o loqueta vamos botar o lock no level 6 é level 4 ah não o cartão é level 4 família eu tava falando level 6 mas é level 4 vamos botar o loqueta aí também mano no level 4 bora lá não tem cartão de level 6 ainda mas vamos ver se a gente consegue pessoal muito top vamos vir aqui no cofre cadê eita buga não Dark volta ali volta ali conferir se tá gravando família agora eu gostaria de pegar a camisa azul mano todas são tri não tem galera todas são muito top bora mano vou abrir de uma em uma vem vem camisa camisa aí família camisa e café dourado que é a camisa amarela muito insana vamos abrir aqui a próxima caraca doidão a vermelha mano tá vindo só camisa pessoal muita sorte mano os melhores são camisa mas eu quero pegar pelo menos duas bermudas mano eita e aí quem vai ser o próximo humilde aí que eu vou tá gemando galera não sai do vídeo recado pra vocês e hoje vídeo especial entre as 6 e 7 horas da noite e vocês tem que assistir o próximo vídeo galera completo todinho que durante ele eu vou soltar código aí pra vocês e vocês vão ver também a conta vai tá muito muito gemada mesmo conta level 1 pra mim que eu vou sortear hoje hoje mesmo trofa hoje mesmo mano vem 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 mais uma camisa só que essa vermelha também eu já peguei uma vermelha trofa bora 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 mano eu quero que venha uma azul azul já peguei amarela e vermelha vem azul 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 mano aí vem bermudinha tá bom vem camisa agora quero uma camisa doidão camisa azul 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 vem azul mano vem bermuda beleza vamos ver essas caixas aqui doidão aqui ó gostaria de pegar jaqueta techwear ou jaqueta down pra ele aí vai ficar top mano bora bora prosperidade branca mano é muito insana todo mundo curte também vamos ver já tem azul e amarela não azul e amarela já tem bora bora mano vem vem aí vermelha de novo mano mais uma vermelha vem caraca doidão só peguei vermelha mano quatro camisas vermelhas eu acho tropa vamos ver se vem alguma coisa aqui o cara tá mandando convite agora não tropa beleza doidão agora não mano desculpa aí mas agora não cadê o tênizinho aqui mano chuteira qual das duas chuteiras vocês curtiram mais ó mano essa aqui combinou com a calça com a bermuda na realidade vou deixar essa aqui ó mas as duas são muito top mano ele já tá ficando muito brabo vamos atualizar o passe o passe de elite pra ele aí ó pra ficar insanamente insano eita doidão e galera enquanto tiver o evento aí das camisas de time eu vou tá fazendo dois vídeos pra vocês por dia pra chance serem maior de vocês ganhar mas eu peço de coração que ajudem a compartilhar os vídeos pra gente bater as metas aí só isso que eu peço troca beleza mano compramos o passe beleza olha só pela primeira vez aí ele vai ele tem um passe aí na conta dele espero que ele jogue bastante bastante mesmo e consiga completar esse passe pra pegar as skins beleza troca olha só mano vamos vir aonde agora mano deixa eu vir aqui na loja a gente vai comprar mais umas caixinhas pessoal eu só quero ver se faltou alguma coisa aqui vamos olhar rapidão o dízio de prêmios mano vamos jogar umas duas vezes aqui tropa pra mim ver se eu pego essa katana aqui ou alguma skin mano bem rapidão eita doidão já vamos abrir essa aqui mano muito brabo veio caixa do berserker vamos abrir essa aqui também bora bora essa aqui essa aqui tem que vir alguma coisa mano vem 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 o pacote em força mano o que eu quero com aquele pacote mano eita mano capuz preto aí sim mano vou pular aqui bora bora vou abrir essas aqui rapidão vem 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 mano katana álvaro mano veio álvaro vou abrir até a roxa agora eu falei que era duas mas tô jogando várias aqui tropa bora lá caixa de arma podia vir a katana 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 doidão pet lontreta tropa vou até pegar o pet pra ele mano caixas beleza a última última família mano o álvaro de novo não deveria nem ter jogado ali beleza galera vamos pegar o pet pra ele e aí tropa eu quero saber aí quem vai ser o próximo humilde que eu vou tá gemando mano já comenta aí comenta muito galera comenta muito aí que o próximo pode ser vocês não desacredita pessoal e se não ganhar hoje ou amanhã pode ganhar logo 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 vocês podem ganhar beleza vou tá sempre fazendo vídeo de gemando a conta de vocês já se inscreve no canal quem não é inscrito ainda mano ele ficou aí no naipe de jogador muito insano vamos vir aqui ó daqui a pouco eu vou tentar pegar a katana pra ele mano será que tá na promoção essas caixas não tá não deixa eu ver aqui galera eu vou pegar a tropa vou pegar essas caixinhas aqui ó eu não sei se eu pego a granada de gel a 12 vou pegar essa aqui ó bora mano vou tentar pegar o máximo será que dá desconto dá sim vamos abrir vai 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 mano vem minha skin eita mano podia vir a skin da granada bora vamos pegar o máximo de novo vem mano vem a skin da granada de gel ou a 12 vem 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 aí família eu peguei ó mano peguei a skin da 12 de fogo que é o que eu queria eu queria muito mano muito top vamos ver 21 mais 4 caixinhas já pego a parede de gel mano bora 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 doidão caraca doidão vem 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 mano afi mano peguei a prancha mais uma caixa bora mano foguinho foguinho aí já consigo trocar a tropa beleza doidão muito insano caraca mano a conta dele tá ficando muito braba vou equipar aqui a hora que ele olhar ele vai ficar muito feliz e ele me falou Dark se tu comprar apenas o Alok e as caixas de camisa de time tu já vai tá realizando o meu sonho então galera eu acredito que a gente já realizou o sonho dele porque ó mano se liga só pegamos o Luqueta e pegamos o Alok também tropa vamos olhar aqui ó o Alok tá insano já deixei no level 4 vamos vir aqui ó mano eu vou pegar aqui na loja a calça rosa pra ele porque eu sei que vários de vocês gostam vamos pegar ela eita mano muito brabo já deveria de ter equipado ratiei ali mano caraca vou comprar mais uma caixinha dessa imagina vem uma coisa ah não vem família o que que é isso aqui mano beleza tropa se liga só mano vamos conferir aqui no cofre tudo que a gente já pegou podia vir a calça da prosperidade branca vem mano ah tá beleza caixa do berserk mano pessoal prestem minha atenção eu adoro abrir coleção de caixas e pacotes porque eu testo muito a minha sorte aí abrindo as caixas e no vídeo de hoje às 6, 7 horas da noite vídeo especial eu vou tá abrindo aí acho que mais de 500 caixas raras mais de 40 pacotes raros e eu vou sortear essa conta aí pra vocês de hoje às 6 horas da tarde beleza tropa é uma conta level 1 vem colecionando há mais de 6 meses as caixas e pacotes mano tem muita caixa de camisa de time vocês não tem noção galera muita caixa mesmo e vocês vão gostar demais eu garanto mas peço de coração que assistam o vídeo esse vídeo especial de hoje de detalhe me ajudem a compartilhar muito porque eu vou sortear muito pra vocês beleza buga não dark buga não mano vamos abrir esse pacote aqui beleza doidão agora a gente vai vir aqui no sortear não 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 vamos deixar o alok no naipe mano ele tá muito simplão já vamos conferir aqui a máscara a gente pegou insana beleza mas eu quero botar aqui mano cadê eu vou botar o chapéuzinho de palha vai ficar muito top máscara não vou botar nenhuma as camisas mano olha só as camisas tropa vou até bater um print aqui mano essa aqui vai ser de capa doidão então vocês viram aí todas as camisas de time que eu peguei agora vamos fazer uma combinação insana vou botar um bermuda aqui mano vou botar essa bermuda branca vamos colocar um tênis insano deixa eu ver vai ser esse aqui mano a camisa aí qual que eu vou usar acho que eu vou usar amarela tropa muito brabo mano ele ficou cadê aqui ó vamos na coleção eu peguei a skin da 12 já vou equipar também então galera o vídeo de hoje vai ficando por aqui eu espero que vocês tenham gostado compartilha esse vídeo pra todo mundo será que pega 15 mil likes tropa pegando 15 mil likes eu vou doar esse gift card aí 50 reais pra um comentário aleatório comenta muito compartilha e não se esquece galera hoje mesmo lá por umas 6, 7 horas da noite vídeo especial abrindo toda a coleção de pacotes e caixas raras vai ter muito sorteio vou sortear aquela conta level muito gemada pra vocês código gift card tropa tá muito insano até o próximo vídeo falou fui tchau 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 tchau